Toda sexta-feira foram 28 reportagens com pessoas de diferentes bairros de Chapecó e também da região. Foram contadas trajetórias, histórias, superações que nos deixaram muito aprendizado, muita inspiração e na verdade escreveram um legado na história aqui da NDTV. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o último episódio dessa temporada de sucesso. Porque é que nem comer um pratão de lasanha. Você saboreia, mas fica esperando o próximo, quando é muito bom. É ou não é? E essa temporada aqui foi um sucesso. Então a gente vai mostrar o de hoje, puxar o breque para que em breve a gente possa voltar com esse quadro, com novas histórias, novos personagens. E hoje nós vamos mostrar, que é dia do médico, a história de um profissional que é bastante conhecido aqui na região, Chapecó em toda a região, nós vamos conhecer a história dele. Eu conheço ele, conheço a história dele, sou paciente, é paciente, cliente, tanto faz, né, Ângela? É paciente quando você está doente, depois você é amigo. Você fica amigo do médico? É ou não é verdade? Então tá aí. Vamos mostrar a história de um cidadão que eu tenho um carinho muito grande. E o Marcos e o Jair foram lá para contar a história dele. Põe a história no ar! Eu acho que o médico tem que gostar do ser humano, senão não consegue exercer a medicina. Este é o doutor Almiro José Braga de Miranda Ramos. Médico desde 1975 e hoje, aos 75 anos, segue atuando em uma das profissões mais respeitadas e desafiadoras. Profissão que exige não apenas um amplo conhecimento técnico, mas também habilidades para se relacionar com os pacientes e, claro, muita empatia. Acabei vendo que o meu perfil é ser humanista, é tratar de pessoas, é gostar de gente. A inspiração para trilhar o caminho profissional na medicina veio de dentro de casa. Na realidade, sendo de uma família profissional da saúde, meu pai foi o primeiro dentista formado que se estabeleceu em Chapecó. E esse ambiente familiar me levou a pensar em fazer medicina. Natural de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, Almiro de Miranda Ramos passou a morar em Chapecó quando tinha apenas dois anos. Em 1951, nós viemos para Chapecó, onde meu tio José de Miranda Ramos era prefeito. Daí, em Chapecó, eu passei a estudar no Colégio Bom Pastor e terminei os estudos em Chapecó no Colégio de São Francisco, o Ginásio de São Francisco, chamado na época. A jornada em busca da formação em medicina foi concluída no estado do Paraná, mas foi aqui na região oeste que o doutor Almiro iniciou os atendimentos médicos como especialista na área de gastroenterologia. Fiz a faculdade de medicina em Curitiba, depois exerci minha atividade profissional em Chaxim como médico geral, depois me dirigi a Porto Alegre fazendo a especialidade em gastroenterologia, participando do aprendizado com o introdutor da endoscopia digestiva no Brasil, que foi o professor José Martins Jop. Dá para dizer tranquilamente que o consultório médico é a segunda casa do doutor Almiro há mais de 50 anos. Até aqui, a vida dele foi dedicada para cuidar da saúde das pessoas. Mais de 150 mil pacientes já foram atendidos por este profissional, considerado um dos mais renomados na área da medicina aqui em Chapecó e em toda a região. Como fui o primeiro nessa especialidade na região, eu acabo sendo uma referência no interior. E todo dia eu preciso abrir minha mente para estudar o caso do paciente. O médico tem que ter essa humildade de dizer, olha, eu vou precisar estudar teu caso, porque ninguém sabe tudo. A rotina profissional do médico é dividida com essas duas colaboradoras. Uma trabalha com ele há quase 30 anos e a outra já superou essa marca. Eu trabalho com o doutor Almiro já há mais de 30 anos. Eu sou técnica de enfermagem, auxilio nos exames, nas endoscopias, esterilização dos aparelhos também, que é mais a minha função. O doutor Almiro é bom. Ele é profissional e tranquilo. Com ele não tem estresse. A dona Luísa é paciente do doutor Almiro. Ela mora em Marema e veio até Chapecó depois de uma indicação. Aqui vim e fiquei contente. Muito bem atendida. O médico, as meninas dele ali que atendem a gente. E fez endoscopias, eu estava preocupada. Graças a Deus veio a biópsia e fiquei mais contente ainda, que não era problema grave. Fora do consultório, o doutor Almiro não abre mão do lazer. A medicina me absorve muito, mas eu procuro ter alguns hobbies, por exemplo, carro antigo é um hobby que eu tenho. É um hobby que depende de muito capital, entende? Então, por vezes, você limita um pouco a leitura de literatura fora a medicina, a frequência em clubes sociais. E aí eu faço referência a um clube que meu pai fundou aqui em Chapecó, que é o Clube dos Obisomens. Serve como uma terapia, porque é um encontro diferenciado. Casado e pai de três filhos, ele encontra na família o apoio para continuar exercendo a profissão. A família acaba sendo uns fiéis escudeiros, né? Que eles estão sempre me dando apoio para fazer o que eu gosto. E por vezes, os mais jovens, eles têm uma visão melhor que a gente do mundo atual. A família é extremamente importante. Eu acho que a família é tudo. Quem tem mais de 50 anos de experiência na profissão tem muita propriedade para aconselhar quem está buscando espaço na área da medicina. Primeiro ponto, o médico não pode se furtar ao estudo. 50 anos de medicina, eu estou todo dia aprendendo. Hoje tem uma facilidade enorme. Eu imagino que eu entrava na fila da biblioteca da faculdade para conseguir um livro. Hoje eu vou na internet e tenho uma informação do dia. Só não é bom médico quem se forme em medicina e quem não quer ser. A trajetória de um profissional que dedicou mais de 50 anos à medicina nos faz lembrar que a verdadeira grandeza está em tocar vidas com empatia e amor. Cada paciente, cada sorriso recuperado, é um testemunho de paixão e compromisso com a profissão. Que histórias como a do Dr. Almiro sejam inspiração para valorizar a humanidade em cada ato e a buscar sempre a excelência em nossas próprias jornadas. Afinal, são as pequenas ações diárias que, somadas, transformam o mundo. Está aí uma justa homenagem, Dr. Almiro. Saudado amigo. Sempre que a gente tem alguma coisa que precisa marcar uma consulta, ele pergunta assim, está com tempo? Eu digo, não, estou com tempo, Dr. Almiro. Então, aguenta aí que eu te atendo por último. Daí a gente tem tempo para conversar. A consulta não tem como ser menos de uma hora, uma hora e vinte, porque os assuntos vão rendendo. E eu gosto muito de escutar pessoas inteligentes, porque a gente aprende demais. A gente aprende com a experiência, com a inteligência, com a maneira de ver o mundo. E eu gosto muito de conversar com o Dr. Almiro e cada vez que a gente tem oportunidade, a consulta acaba sendo, na verdade, uma visita. Só falta fazer uma coisa de marrão, né? E eu tenho certeza, por quem já passou e passa pelas mãos do Dr. Almiro, sabe do que eu estou falando, né?